Música Falando de moda, falando de comportamento, estamos mais uma vez aqui na Ripe em Caxias do Sul trazendo pra você essa loja fantástica no coração da cidade, na rua Os 18 do Forte, esquina com a Visconde de Pelotas. Hoje a gente vai conversar então um pouquinho com o Léo, que é parceiro da Ripe, que trabalha com várias marcas importantes no mundo, principalmente a principal, podemos dizer assim, é a Nike, que representa não só o skate, mas o esporte no mundo. Acho importante a gente destacar que uma loja dessas é ímpar no estado, que está no Brasil. É, com certeza. A Ripe eu acho que chegou em Caxias fazendo a diferença, eu acho que o conceito da loja está bastante de vanguarda, até assim, né, pra uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Eu acho que eles surpreenderam a todos e com certeza eu acho que vai ser um sucesso a loja e também é uma satisfação pra Nike fazer parte desse projeto. A Ripe pra gente também é um cliente muito importante, porque são dois meninos jovens, né, surfistas, skatistas, que eu acho que hoje vivem na autenticidade assim que se encontra o mercado hoje. Então, com certeza, são peças especiais hoje pra gente dentro da Nike, é uma satisfação pra gente fazer parte dessa história. e com certeza vai acontecer muitas e muitas coisas ainda aqui dentro. E tô muito feliz por Caxias do Sul, porque Caxias do Sul tem um consumidor bastante conectado com moda, é um pessoal que viaja muito e eu acho que eles mereciam uma loja como essa aqui em Caxias. Então, é o seguinte, parabéns, Ripe, contem com a gente, a parceria aí é de longo prazo. É verdade, eu acho que é importante a gente falar, né, Léo? Eu sou fã número um de tênis de qualidade, de produtos diferenciados e tu sabe, porque a gente conversa bastante, eu coleciono alguns modelos do Dunk High e eu sei que é um tênis, assim, sensacional, que já vem há anos no mercado e que cada vez se repagina, né, e fica cada vez mais bonito e mais moderno. E a Nike tem sempre essa questão da modernidade, da vanguarda, do estilo. Então, fala um pouquinho pra gente como é que tu sente esse crescente dessa linha streetwear no mercado do estado, que é o mercado que tu atende. É, eu sou suspeito pra falar, porque até mesmo antes de eu trabalhar na Nike, eu sempre amei tênis, assim, foi uma das minhas paixões e eu coleciono tênis há bastante tempo também, eu tenho uma coleção, digamos que quase que impecável, assim, colecionos de séries especiais, séries limitadas, assinada por artista, atleta. E eu amo tênis, com certeza o Dunk, ele é um tênis importante pra gente dentro da Nike, porque ele foi um dos primeiros tênis da companhia, então sempre quando a gente vai contar alguma história especial, a gente procura contar sempre com o Dunk, assim, eu amo o Dunk, tenho vários no meu Kiver, né. E eu acho que ele comunica também com essa galera, com esse público jovem, com esse consumidor que hoje busca usar um produto diferenciado, um produto único, porque antigamente a gente sentia que a gente chegava no mercado e falava, ó, isso aqui é moda. Todo mundo seguia aquela tendência. Hoje em dia mudou muito, cada um quer ter seu próprio estilo. E eu acho que como a gente tem muito modelo, troca constantemente cores, modelagem, então eu acredito que a gente consegue acompanhar o ritmo dessa mudança e automaticamente eu acho que é aí que a gente faz o diferencial também, né. Léo, convida, convida esse pessoal que tá nos assistindo pra vir conferir a Nike na RIP, mas principalmente a RIP aqui em Caxias. Ah, com certeza, eu acho que a RIP merece essa credibilidade do povo de Caxias. Eu acho que vale a pena o pessoal prestigiar, porque eu acho que muita gente vai até se surpreender com o bom gosto, com os detalhes que eu vi hoje aqui na loja e com certeza vale a pena conferir. Tá todo mundo convidado, a gente tá com a coleção nova da Nike. Então pra ti que busca um produto diferenciado, único, exclusivo e com muita qualidade e tecnologia, você sabe o que vocês vão encontrar é na RIP de Caxias. Nael, muito obrigada pela tua participação, é um prazer tê-la aqui conosco. Gente, Nike fala sozinha, não preciso falar. E a RIP, se você não conheceu, tá perdendo porque é a loja ímpar de Caxias. Venha conhecer a RIP aqui na rua Os 18 do Forte e esquina com a Visconde de Pelotas. O que é de melhor em atendimento, produtos e marcas, pra você que é mais descolado, é aqui na RIP. Moda e comportamento. É disso que eu tô falando. Que legal. Obrigada. Obrigada. Obrigada.